Legislatura. A presidência registra e agradece a presença da senhora deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata à reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Registramos e agradecemos também a presença do excelentíssimo senhor deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha remotamente. Agradecemos também presencialmente a presença do nosso querido amigo, ex-colega deputado estadual e agora deputado federal Rogério Corrêa, a quem convidamos para tomar assento aqui à mesa. Essa reunião se destina a debater os impactos do fechamento da usina de biodiesel da Arci Ribeiro, localizada no município de Montes Claros, e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados pelo deputado João Magalhães como relatores. Projeto de lei 4.719 de 2017, no primeiro turno, deputado Duarte Bechir. Projeto de lei complementar 55 de 2020, no primeiro turno, deputado João Magalhães. Projeto de lei 3.712 de 2016, 5.021 e 5.493 de 2018, todos no primeiro turno ao excelentíssimo senhor deputado Roberto Andrade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de abater os impactos do fechamento da usina de biodiesel da Arci Ribeiro, localizada no município de Montes Claros. Agradecemos também a presença remota da deputada Ione Pinheiro. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Sibeli Vieira, coordenadora-geral da Federação Única dos Petroleiros FUP, representando o David Bacelar. Sr. Jair Nogueira Filho, secretário-geral da CUT-MG. Joelisa de Brito, diretora do Centro de Cultura Alternativa do Norte de Minas, CAA. Felipe Vorno, advogado do escritório Garcês e pesquisador do setor de petróleo, representando o William Nozac, professor de Ciência Política e Economia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, José Eduardo Dutra. Também foi um grande amigo, nascido na nossa querida Caputira, mineiro, que virou senador da República e presidente da nossa querida Petrobras. Alexandre Finamori, diretor do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro, MG, e da Federação Única dos Petroleiros, FUP. Na qualidade do autor de requerimento que deu origem a esta audiência, passo a sua palavra, a excelentíssima senhora deputada estadual Beatriz Serqueira, para as suas considerações iniciais. Presidente, boa tarde. Quero agradecer a toda a comissão de administração pública que aprovou o requerimento para que nós pudéssemos realizar esse importante debate. Cumprimentar o deputado federal Rogério Correia, deputado Mauro Tramonte, deputado Ione Pinheiro, que nos acompanham remotamente, e os nossos convidados, a Sibeli, o Jário, o Alexandre e o Felipe, que vão trazer, nesta sexta-feira, debates importantíssimos para Minas Gerais. Em 2019, nós realizamos uma audiência pública para debater a situação da usina Darcy Ribeiro. Naquela oportunidade, a pauta, de fato, era o seu fechamento. E trouxemos elementos, discussões sobre a importância da manutenção da usina, inclusive para contribuir no desenvolvimento regional do norte de Minas. Agora, nós estamos com uma situação mais complexa, porque avança o processo de privatização da nossa Petrobras, então, o impacto em relação à soberania. É difícil explicar um país que está abrindo mão da sua soberania de uma forma tão leviana, como é o que nós estamos enfrentando por parte do governo federal. E aí, a audiência pública, eu a solicitei, presidente, a pedido do Sindipetro. Sindipetro, eu tenho um compromisso com os petroleiros e petroleiras aqui de Minas Gerais, e como a situação da usina, que agora está sendo colocada à venda, é uma situação preocupante e que tem um forte impacto na região norte, e as consequências, inclusive, para os seus trabalhadores, nós avaliamos que o melhor lugar era que pudéssemos proporcionar o debate público aqui na Assembleia Legislativa. Então, quero agradecer a todos que atenderam o nosso chamado e estão aqui remotamente ou presencialmente na audiência, que nós possamos trazer as informações à sociedade mineira do que está acontecendo com a nossa usina e, consequentemente, o que podemos fazer. E denunciar a situação em que os trabalhadores, a situação de insegurança, inclusive, que os trabalhadores se encontram. Durante toda essa semana, o Sindipetro realizou atividades e paralisação na usina, com manifestações, com denúncias do que está acontecendo, e a nossa Comissão de Administração Pública acolhe o sindicato com as suas denúncias, as reivindicações e a situação em geral pelo qual nós estamos vivendo, da privatização da nossa Petrobras e essa entrega de uma empresa de valor estratégico para o país, como o que nós estamos enfrentando. Ao fazermos essa audiência, cuja responsabilidade de impedir a privatização não é no Estado, porque nós estamos enfrentando, é uma pauta nacional, mas, ao fazê-la aqui na Assembleia, a gente cumpre um papel importante o debate para a população mineira, e trazendo as consequências, trazendo o contraponto que dificilmente a população mineira encontrará na maioria dos meios de comunicação. A ideia de que tudo que é público é ruim, tudo que é público tem que ser vendido ou privatizado, é um posicionamento ideológico que vem sendo trabalhado há muito tempo, e nos dá uma falsa ideia de eficácia. Ao contrário, quem vai pagar a conta e já está pagando a conta é o povo brasileiro, com preço do gás de cozinha, com preço da gasolina, com preço do diesel, e paga o país porque a gente entrega a nossa soberania, entrega uma empresa com valor estratégico importantíssimo. Empresa, inclusive, responsável por parte significativa do produto interno bruto do país, como também parte significativa da relação de empregos que existe no nosso país. Então, a importância desse debate, acolhendo um pedido dos petroleiros, e também para debater as consequências para a região norte de Minas, em relação ao que pode acontecer com a usina da C. Ribeiro. São essas considerações. Ao ouvir os nossos convidados, teremos condições de apresentar requerimentos e encaminhamentos que serão votados em reunião posterior. Obrigado, deputada. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que exporão de até 10 minutos para as suas explanações, e posteriormente dará início aos debates. Solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Cada inscrito exporá de até 5 minutos para sua intervenção. Obrigado. Você dá a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal, Rogério Corrêa. Obrigado, presidente. Deputado João Magalhães, é um prazer revê-lo. É. Prazer de nossa amizade e também colegas que fomos como deputados estaduais, inclusive da nossa querida região do Manhoaçu. Um abraço também para a sua irmã, a nossa prefeita, a nossa querida Manhoaçu. É um prazer, então, rever-lo e estar aqui de novo na Assembleia Legislativa. Parabenizar a deputada estadual Beatriz Siqueira pela realização dessa audiência pública e pelo convite que me fez. Estive com a deputada semana passada, ou é semana, semana passada? Essa semana ainda, na porta da Petrobras, da Regap, da refinaria, em Betim, onde fizemos um ato para chamar a atenção dos malefícios da privatização que está havendo na Petrobras. No caso de Minas Gerais, já está na mira da privatização essa usina de biodiesel de Montes Claros, que é a usina da Arci Ribeiro. Mas a refinaria na Bahia já também esteve, foi vendida, com um preço muito inferior até o preço que a própria Petrobras tinha feito a sugestão da venda. Com o deputado João Magalhães, eles estão fatiando a Petrobras e vendendo as refinarias, como se fossem subsidiárias, para fugir de uma regra que teria que passar pelo Congresso Nacional qualquer processo de privatização. Como o Supremo Tribunal Federal permitiu que se privatizasse subsidiárias, eles transformam as refinarias em subsidiárias e vão vendendo refinaria por refinaria. Isso dá, inclusive, um preço menor. E a refinaria é a galinha de ovos de ouro da Petrobras. Porque você apenas extrair o petróleo, exportar o petróleo, não dará ao país uma soberania estratégica na produção da gasolina e do diesel. Hoje nós ficaremos sujeitos ao preço do mercado, que é o que está acontecendo, e por isso o preço da gasolina e do diesel não para de subir. É por causa desta política da Petrobras que acompanha o preço do dólar e o preço internacional. Porque a gente perde a autonomia e a soberania para determinar, inclusive, o que nós vamos produzir de diesel, a quantidade de gasolina, como é que a gente contrapõe o preço internacional. A gente perde essa capacidade, inclusive, de fazer controle inflacionário, porque preço alto de gasolina e de diesel aumenta a inflação. Então, o governo tem vendido exatamente estas usinas, essas refinarias, e o Brasil está perdendo com isso a capacidade do refino. Me lembro um pouco a situação do minério. Nós, somos mineiros, conhecemos isso. Hoje, a Vale exporta minério, mas a produção de aço que nós tínhamos antigamente, que fazia o Estado, ao retirar o minério, também produzir aço, portanto, ter a capacidade industrial grande. Nós lembramos disso, a capacidade industrial de Minas era enorme. Minas, Manesma, por exemplo, e também Usiminas, todas perderam muito valor, companhia siderúrgica nacional. Então, a produção de aço dava ao Brasil, estrategicamente, a condição de, internacionalmente, estar no mercado da produção de aço. Agora, hoje, a gente exporta minério, é muito mais barato exportar o minério. Vai acontecer a mesma coisa com a gasolina, nós vamos, com óleo bruto, nós vamos exportar o petróleo, mas não vamos produzir o essencial, vamos ter que trazer de lá a preço muito mais caro, como hoje a gente compra o aço de outros países, exportamos minério e trazemos o aço, é um negócio de maluco. A mesma coisa, agora, acontece em relação ao óleo bruto. No caso do minério, ainda transformou Minas Gerais em um queijo suíço, todo furado dessas barragens, que eram as barragens de pior qualidade, as chamadas barragens amontantes, que correm o risco de rompimento, como foi o caso de Brumadinho e de Mariana, que aqui na Assembleia, vocês fizeram uma comissão parlamentar de inquérito, de Brumadinho, e eu, quando era deputado de Sodual, fui também relator da comissão que fez a análise de Mariana. E lá na Câmara Federal, fui o relator da CPI de Brumadinho. Então, veja bem, estão fazendo, com a cadeia do minério e do aço, a mesma coisa agora em relação ao petróleo. E nós vamos virar meros exportadores de óleo bruto e não vamos produzir gasolina, diesel e ter controle de preço. É uma política, eu diria, completamente equivocada. Onde que entra a questão da usina de biodiesel de Montes Claros? Deputado João Magalhães, deputada Bia, eu aqui venho mais para dar um testemunho vivo. Eu fui, na época que foi inaugurada essa usina, o delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tinha sido deputado do Estado do Alpo, dois mandatos, candatê federal, não fui eleito federal na época, mas o presidente Lula pediu que eu coordenasse aqui em Minas Gerais o Ministério do Desenvolvimento Agrário e me nomeou como representante do Ministério aqui, representante do ministro. E na época nós fizemos a inauguração aqui em Minas, da usina de biodiesel em Montes Claros. Foram feitos, João Magalhães, três usinas de biodiesel. Uma em Minas Gerais, uma no Ceará e uma na Bahia. Por que que, na época, o Ministério do Desenvolvimento Agrário escolheu essas três junto com a Petrobras? Porque eram no sertão do Brasil. Tinham aí dois objetivos. O primeiro é ajudar o meio ambiente, para que você possa misturar no diesel fabricado através do óleo, do petróleo, o biocombustível. Isto, portanto, leva a uma poluição menor. E a ideia é exatamente ir ampliando o valor, o percentual de biodiesel dentro do diesel, para que, então, nós tenhamos cada vez uma poluição menor. Era uma contribuição da Petrobras para a questão ambiental. E por que que, além da produção de biodiesel, era importante fazê-lo no sertão? Para ajudar, deputada Beatriz, as regiões mais pobres e a agricultura familiar. Então, nestas usinas de biodiesel, em Montes Claros, na Bahia e no Ceará, a ideia era exatamente que os agricultores familiares fornecessem aquilo que é o insumo para a produção do biocombustível. Então, no Montes Claros, a ideia era a mamona, no norte de Minas, ou outros, no caso a soja, não lá, mas em outras regiões do país, produção de soja, que pudesse, através da agricultura familiar, alimentar essas usinas. Então, veja bem, cooperativas e etc. Então, veja bem, essa foi a ideia, por isso a importância. É claro que não pode ser considerado algo para apenas dar lucro. Com o processo de mais tempo, vai dar lucro, é evidente. Mas não é esse o objetivo. O objetivo era a questão ambiental e também a produção da agricultura familiar. Agora, a gente é surpreendido com esta ideia de privatização. Se privatizar, vai perder esses dois objetivos de ajudar a agricultura familiar e ajudar a questão ambiental. Então, deputada Beatriz, eu quero parabenizá-la lá na Câmara Federal também. Nós temos feito esse protesto, apresentei requerimento semelhante e vamos escutar também os nossos convidados, para que a gente possa ter aqui na Assembleia Legislativa os requerimentos e decisões que vocês vão tomar e eu pretendo levá-los também para a Câmara Federal para repercutir essa importante reunião aqui. Por isso, fiz questão, inclusive, estando aqui, de vir presencialmente. Além disso, mato a saudade aí do João Magalhães, da Bia, da nossa querida Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Rogério Correia. Na sequência, concedo a palavra a Sibeli Vieira, coordenadora-geral da Federação Única dos Petroleiros, FUP. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde. Queria agradecer aqui o espaço muito importante para a questão da visibilidade dessa luta contra o desmonte do Estado brasileiro, de suas estatais, colocar que o coordenador-geral da FUP é o David. Estou aqui representando a coordenação-geral a pedido dele, porque ele está em outras ações também contra o desmonte do sistema Petrobras. E eu estou aqui em Montes Claros acompanhando a greve desde o primeiro dia. Então, a gente está bem, todo dia estamos conversando com os trabalhadores sobre tudo isso que está acontecendo aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Acho que é importante contextualizar, assim como já foi feito nas primeiras falas, mas trazer um pouco mais do que a realidade do setor petroleiro tem passado de 2015, mas principalmente de 2016, 2018 para cá. Coloco 2015 porque foi quando a Petrobras mudou o plano de negócio dela, mas foi a partir de 2016 que começou, de fato, se concretizar as saídas, as reestruturações dentro da empresa, a intensificação de PDVs e esvaziamento por dentro da Petrobras. Se a gente for pegar os dados de 2013, antes do início da Lava Jato, a empresa tinha 360 mil trabalhadores terceirizados e 86 mil próprios. Isso está um total de 446 mil trabalhadores. Se a gente for pegar a empresa hoje, ela tem 103 mil terceirizados e 57 mil próprios, ou seja, 160 mil trabalhadores. 286 mil trabalhadores a menos do que ela tinha no auge até 2013. Então, a gente pode ver que há um esvaziamento de todas as formas. Você tem uma queda muito brusca na questão de pesquisa, na questão de investimento, o número de trabalhadores é gritante e também a gente vê essa questão do que eles chamam de venda de ativos, que nada mais é do que as privatizações. Foi colocado que não poderia vender a Petrobras matriz, a holding, que teria que passar pelo Congresso. E aí, o que eles fazem? Eles criam os CDPJs, criam subsidiárias, para ir fatiando e vendendo a empresa. Eles já venderam dutos do Sudeste, já estão desativando uma série de plataformas. Tem postos que chegam à sua maturidade, mas está sendo desativado antes desse momento. Eles já venderam grande parte dos campos terrestres do Nordeste, principalmente, postos em águas rasas. Estão acelerando o processo de venda das refinarias. A primeira assinatura do Saino foi a da Relan, infelizmente, agora, no mês passado, que a gente fez uma grande mobilização e continuamos com uma série de denúncias contra aquela venda, que, como já foi dito, foi um preço abaixo do que o próprio seguro que a Petrobras tem para aquela refinaria. Foi feita uma avaliação para ver o valor do seguro e a venda foi realizada abaixo disso. A gente vê na questão dos combustíveis que a Petrobras, para ela conseguir se desfazer dela mesma, ela coloca o preço de paridade internacional. Ou seja, ela acrescenta aos custos que ela tem, ela deixa de ser uma formadora do seu próprio preço, pega o preço internacional e acrescenta o custo de importação que ela não tem. isso para deixar o preço igual das importadoras, para sinalizar que é um mercado aberto às empresas privadas, que a Petrobras não vai usar do seu tamanho, do seu poderio, inclusive do fato de ser integrada, a Petrobras tem o petróleo, tem os dutos para o petróleo chegar nas refinarias, ela tem a distribuição, tinha, privatizou uma parte, mas ainda tem 37% da BR distribuidora, ela tem na cadeia toda, tem termoelétricas, enfim, mas ela tem a cadeia toda do petróleo, não tem porque a gente dolarizar o nosso preço de combustíveis, gás de cozinha, diesel, gasolina, como tem sido feito. A única explicação lógica que se tem para isso é essa, que eles querem vender as refinerias e as empresas privadas falavam que não viriam para o refino se tivesse que concorrer com a Petrobras. Então, eles mudaram e para mostrar que é desde 2016 isso, para mostrar que é um ambiente competitivo, nunca vi uma empresa capitalista subir o preço para perder mercado para os seus concorrentes. Então, não é a competição de livre mercado que a gente está vendo a Petrobras aplicar. E agora, esse desmonte chegou na área de biocombustível. a gente debate muito entre os petroleiros a questão de uma necessidade da transição energética. Não faz sentido nenhum o mundo todo debatendo a questão do clima. Inclusive, o Bolsonaro vai lá agora, promete um monte de coisa para o bairro e que daí ele chega aqui no Brasil e continua querendo privatizar a parte da Petrobras, que é o que a gente fala que é a Petrobras do futuro. O pré-sal é importantíssimo. A gente sabe que tem que usar o dinheiro oriundo do pré-sal para financiar as pesquisas na área de biocombustível e outras fontes energéticas, inclusive para além do biocombustível. Mas a gente tem que debater muito seriamente a diversidade da matriz. E no mundo afora, as empresas de petróleo estão se transformando em empresas de energia, porque está se olhando isso. Isso é uma necessidade real e concreta. Não dá para a gente achar que a gente não vai explorar o petróleo, até porque é uma transição que demora tempo para acontecer. O que a gente está vendo no mundo é uma transição enquanto a Europa está consumindo menos combustível fóssil, na Ásia está se consumindo mais por conta do autodesenvolvimento que ela está tendo. Mas o futuro do mundo depende de fontes alternativas ao petróleo. A gente sabe disso. E aí se alega um monte de coisa que é bem questionável, inclusive dos resultados financeiros da Pbill, como se isso por si só mostrasse a sustentabilidade ou não de uma empresa. A Petrobras mesmo tem tido prejuízos fabricados e agora tem tido lucros também questionáveis o nível que está sendo. Então, a gente sabe que não é tão simples olhar o resultado. Mas é para além disso, assim como o pré-sal precisou de uma série de investimentos para conseguir ser descoberto e extraído e hoje a gente extrai a menos de em torno de 5 dólares o bairro do pré-sal, a área de biocombustível e energias renováveis também precisa de investimento para pesquisar isso. Agora, a gente tinha três usinas, uma já foi embernada e as outras duas para ser privatizadas. E como foi colocado muito bem pelo Rogério Corrêa, o projeto era mais amplo, era um projeto de desenvolvimento da região também. Então, tendo uma questão do meio ambiente de você olhar para o futuro, olhar, pesquisar e testar desenvolver outras fontes de energia, tinha um olhar do desenvolvimento da região de que esse biocombustível não poderia vir do agronegócio, teria que ser de fornecimento local e das famílias no entorno daquela região, dos pequenos agricultores e tinha também um olhar também a questão se a gente for colocar de uma qualidade aí do emprego, que a gente sabe que infelizmente muitas empresas privadas sucateiam e colocam em risco inclusive não só os trabalhadores como os entornos. Se a gente for olhar o que tem acontecido com a parte de petróleo, petróleo cru, os leilões do petróleo, o leilão de Libra foi o único da partilha durante os governos petistas, foi 12 bilhões de petróleo leiloado. Desses 12 bilhões, 42% do óleo lucro ficou para a União e 55% de conteúdo local, que é esse olhar do desenvolvimento da região. De 2016 para cá foi leiloado 61 bilhões de barril já. 61 bilhões. Até então era 12. O da União, que antes tinha ficado 42% para a União, agora tem ficado em média 16% para a União. Quanto ao do local, que antes era 55%, agora tem ficado 30%. Isso porque ainda é regime de partilha que passa por leilão. Imagina o que não pode acontecer com essas usinas se privatizar 100% delas. Que garantia a gente tem que elas vão continuar investindo na busca de novas fontes de matriz, novas formas de fazer para o combustível. Que garantia que a gente tem que eles vão ter o olhar para o fornecimento das famílias do entorno, do desenvolvimento regional. Que garantia a gente tem que vai ter trabalhadores com uma qualidade de emprego que isso ajuda também a circular a região. Nós não temos nem garantia de um futuro de que de fato vai permanecer aberta, porque a gente já foi hibernada de Caxadá a Fafem Paraná foi fechada e as Fafens das demais duas Fafens também foram hibernadas. Então, se não ficar com a Petrobras, a gente não tem garantia, ainda mais nesse governo que nega a necessidade desse olhar ambiental, social e trabalhista, sequer que essas usinas vão continuar existindo. Então, nós estamos seguindo firme no nono dia de greve, os trabalhadores têm coerência, sabem que têm direito tanto trabalhista, mas também do papel petroleiro e petroleira, a gente entra nessa empresa e a gente tem um orgulho danado de trabalhar nela, mas não por conta para gerar lucro para os acionistas. É porque a gente sabe da importância que a Petrobras tem para o Brasil e é por isso que privatizar faz mal o Brasil e nós vamos continuar nessa luta. Obrigado, Sibeli, pela sua participação e, na sequência, concedo a palavra ao senhor Jairo Nogueira Filho, secretário-geral da CUT-MG. Ah, sim, desculpe, é porque houve um erro de redação de digitação Jairo Nogueira Filho, presidente da CUT-MG. Desculpe aí pelo erro, antes, porém, eu quero convidar a senhora deputada Beatriz Serqueira a assumir a presidência dos trabalhos. Tem, vossa excelência, a palavra? Boa tarde, mais uma vez aos convidados e convidadas. Jairo, com você a palavra. Boa tarde, presidenta Beatriz Serqueira. O erro até me fez relembrar e fui secretário-geral dos mandatos da Beatriz Serqueira da CUT, como nossa presidenta, com muito orgulho, e hoje estou lá como presidente da CUT-MG. Minas. Um abraço ao deputado federal Rogério Corrêa, e nisso estendo um abraço a todos os deputados e deputadas que estão aí participando dessa audiência, nesse importante debate sobre essa questão do fatiamento e da venda da Petrobras da forma que está sendo feito pelo governo federal. A Sibeli, muito tempo que eu não a vejo, um abraço, Sibeli, grande companheira da FUP, deu uma aula para a gente aqui do que o governo está fazendo nesse processo de privatização da venda das subsidiárias, é o mesmo que eles estão fazendo no setor elétrico, nós da Eletrobras estamos sofrendo o mesmo problema, e tudo isso, e todo esse retrocesso que a gente está vivendo vem muito historicamente desde 2016, desde o golpe que a gente sofreu em 2016, a retirada da forma que foi feita da presidenta Dilma, e ela em vários depoimentos, em várias declarações, deixou claro que todos perderiam no Brasil, que a população brasileira perderia muito após o que estava sendo feito com o golpe, quando foi feita a questão do impeachment da presidenta Dilma, e nós estamos vendo agora todo esse retrocesso vem desde 2016, todo esse ataque, todo o acordo que foi feito, para poder ter o golpe que nós sofremos em 2016, a retirada da presidenta Dilma, que a gente sabe que não aceitava esse tipo de política no Brasil, então o que foi feito naquele período e pós, com a eleição de Bolsonaro em 2018, é o pagamento do golpe que nós sofremos em 2016, então todo esse desmonte do Estado brasileiro faz parte de todo esse processo, então é bom a gente ter esse recorte histórico para que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu, e a gente já falava sobre isso lá em 2016, da injustiça do processo do golpe que estava acontecendo com a presidenta Dilma, do que foi feito aqui no Brasil e que todos nós pagaríamos, após isso, após o golpe veio com o Michel Temer a reforma trabalhista que não gerou emprego no Brasil, prometeram que geraria milhares, milhões de emprego no Brasil, nós vemos aí ainda altíssimo desemprego no Brasil e os empregos gerados na verdade estão sendo uma substituição de mão de obra, você está retirando um trabalhador que tem direito por trabalhador sem direito algum, depois veio a reforma da Previdência que também não gerou nenhum benefício para o Brasil e tivemos ainda em 2016, 2017, a questão da PEC da emenda parlamentar 95 que congelou os investimentos em saúde e educação no Brasil por 20 anos, é um absurdo, se a gente pensar o que nós estamos passando agora na pandemia poderia ter sido investido em saúde e educação no Brasil em todo esse período e não foi por conta dessa emenda parlamentar e o processo que eles fazem com a Petrobras hoje já que eles talvez não consigam no Congresso passar a venda da Petrobras e com certeza se houver um referendo ou um plebiscito popular a Petrobras não vai ser vendida que a população entende e sabe que é importante a Petrobras para a vida do povo brasileiro eles estão fazendo esse processo de fatiando a empresa Beata e Serqueira para poder fazer a sua venda e ela vai ficar somente com a Hold e a Hold sem nenhum valor na verdade porque não vai ser as outras empresas já vão estar todas vendidas e a gente está vivendo hoje o caos aqui no Brasil com a questão do preço dos combustíveis do gás de cozinha de tudo que gera o petróleo o petróleo gera o Alexandre vai poder falar nisso aí para a gente a Sibira já deu uma aula para a gente sobre isso mas ele gera vários produtos que não é só o combustível é uma cadeia de produtos que essa matriz energética importantíssima gera e é uma matriz energética que vai estar aí no mundo durante muitos anos ela não vai sair do mundo assim tão facilmente tem aí a questão da energia elétrica que está vindo energia solar mas ainda é uma matriz energética muito importante a questão do petróleo e é de difícil entendimento para todos nós e é bom essa assembleia para a gente poder conseguir dialogar com a população que a TV assembleia tem uma boa audiência as pessoas assistem podem entrar no Youtube e depois ver os sindicatos as pessoas depois divulgam para a gente tentar entender por que está sendo feito isso qual que é a lógica disso qual que é a lógica do que a Sibira colocou aí para a gente se eu for pensar se você fosse dono do negócio já que as pessoas gostam tanto de falar isso nesse momento de mercado de política de mercado que acontece no mundo e no Brasil se você fosse dono você faria o que está sendo feito você pegaria uma empresa ou um país como o nosso que é autossuficiente em petróleo que tem as suas refinarias ele pode transformar esse petróleo em combustível aqui dentro do próprio Brasil seja em óleo-vídeo seja em gasolina seja em gás de cozinha é um custo muito mais baixo que o mundo inteiro não tem você faria a política que está sendo feita desde 2016 de acabar com as suas refinarias entregar todas as suas refinarias acabar com todas elas não refinar mais quase nada no Brasil exportar o óleo cru principalmente para os Estados Unidos e para a Europa e depois comprar gasolina de volta mais cara no processo de dolarização do nosso combustível tem lógica uma questão dessa não tem lógica tem lógica você pagar os 6 reais um litro de gasolina sendo que o povo americano que tem um custo de vida muito melhor que o nosso está pagando centavos de dólar na gasolina pagando muito mais barato com o nosso usando o nosso petróleo tem alguma lógica nisso o povo de soberania do povo brasileiro desse povo que está aí que está aí desde 2016 que se diz patriota se diz defensor da bandeira brasileira defensor do povo brasileiro fazer isso com o povo brasileiro que está fazendo retirando toda a soberania do nosso povo com essa questão do petróleo há uma lógica quando você está quando você é um entreguista como é o Bolsonaro como foi o Temer são traidores da pátria estão entregando tudo que nós temos aqui no Brasil para fora e numa rapidez muito grande estão se aproveitando da pandemia a pandemia caiu para eles como uma luva então por isso todo esse negacionismo toda essa questão da falta de vacinas que a gente vê hoje no Brasil que poderia ter vacinado muito mais gente o número de pessoas morrendo a atenção de todas as pessoas voltadas para isso e com razão enquanto isso o governo aproveita para passar boiada para passar tudo para vender tudo é um governo que dificilmente vai ser reeleito no ano que vem as pesquisas têm demonstrado isso é um governo de um mandato só e de um mandato que vai trazer uma destruição um retrocesso para nós brasileiros de décadas então se não houver uma reação agora como está sendo a reação dos companheiros petroleiros aí em Montes Claros no nono dia de greve parabéns aí pela greve viu Alexandre parabéns pela pela força pela luta a CUT Minas está junto com vocês nessa luta para demonstrar para o povo brasileiro o que está acontecendo você vender uma refinaria de biodiesel como essa em Montes Claros que abrange ali não só os seus trabalhadores mas abrange ali nove mil famílias na região que é o que abastece essa usina como disse aí a Siber da questão do biodiesel da injeção do biodiesel no diesel então se envolve várias famílias ali com as produções locais seja de sódio seja do que for local para poder abastecer essa usina de biodiesel e a gente entregando isso acabando fechando simplesmente deixando de utilizar um potencial do povo brasileiro um potencial das nossas regiões que poderia ajudar toda a nação brasileira e a gente está vivendo uma outra realidade hoje no Brasil vivendo uma outra realidade de emprego uma outra realidade de auxílios emergenciais poderiam ter sido estão sendo de valores maiores para a população brasileira e não estão sendo por conta do governo nessa política de vender tudo de entregar tudo e com o Paulo Guedes que tem entre os economistas do mundo inteiro como uma pessoa lunática que faz uma política neoliberal que o mundo já não faz há muito tempo o próprio Chile que era o espelho do seu neoliberalismo que era o exemplo que ele sempre tentou trazer para o mundo todo está aí teve agora a eleição dos deputados constituintes para a nova constituição no Chile e o povo lá deu o recado que não suporta mais essa extrema direita esse modelo de direita que ficou no Chile por mais de 30 anos prejudicando toda a população e é o mesmo modelo que o Paulo Guedes trouxe da reforma da previdência do Brasil é a chilena que o povo lá agora quer que reveja isso porque o povo lá está passando fome as pessoas chegam na época de aposentar quando conseguem se aposentar com menos de um salário mínimo com metade de um salário mínimo de renda para poder viver e esse é o futuro da nação brasileira se a gente não reagir agora e não fizer algo para evitar isso por isso toda essa essa importância dessa audiência hoje deputada Beatriz Serqueira deputado Rogério Corrêa para a gente conseguir dialogar com as pessoas sobre o que está acontecendo no Brasil nós estamos fazendo vários atos fizemos um ato simbólico no dia 26 por conta da pandemia com toda a segurança sanitária para poder demonstrar para a população mineira e para a população nacional o que está acontecendo aqui no Brasil tanto com a questão da greve dos companheiros petroleiros quanto com a greve dos companheiros metroviários uma greve sanitária e com toda razão e com toda importância os trabalhadores estão expostos há mais de um ano na pandemia sem nenhum tipo de proteção sem nenhum tipo de protocolo colocado pela CBTU e tiveram que entrar em greve para exigir que tenha protocolos e que eles sejam vacinados para continuar atendendo a população então são várias categorias que estão nessa mesma situação dos companheiros metroviários e a nossa luta para que eles sejam reconhecidos nessa questão do protocolo e da vacinação o mais urgente possível então parabéns também os metroviários por essa greve importante e colocar aqui um convite a toda a população de BH e do Estado amanhã a gente vai estar com um importante ato na Praça da Liberdade um ato com todos os protocolos de segurança com máscara com álcool com gel com distanciamento haverá também uma carreata junto com o ato da passeata para as pessoas que se sentirem mais à vontade talvez ir para a carreata mas também está sendo feito um convite para a passeata com toda essa segurança a nossa organização está toda pensada nisso as pessoas têm a segurança porque mais a gente conseguiu chegar infelizmente a esse consenso mais letal do que o vírus é esse governo que está aí e não dá mais para suportar esse governo com toda essa política que ele tem feito e a Petrobras tem sido um modelo de gestão desse governo de como ele vai destruir a nação brasileira se ele continuar por isso o nosso fora Bolsonaro o nosso fora Zema a nossa luta para a mudança da política no Brasil e que a gente consiga preservar a nossa Petrobras que a gente consiga preservar o nosso pré-sal com a ideia que foi colocada lá atrás da descoberta do pré-sal de parte do seu royalties parte importante do seu royalties para a saúde para a educação para mudar a realidade do povo brasileiro essa é a minha contribuição inicial companheira Beatriz Serqueira estou aí à disposição para o debate uma boa tarde para todos e todas obrigada Jairo aproveitando e parabenizando pelo trabalho à frente da CUT Minas e parabenizando também pela chamada desse sábado 10 horas da manhã na Praça da Liberdade o fora Bolsonaro que é imperioso se nós queremos ter um país e ter gente viva porque nós estamos enfrentando uma política da morte avassaladora além desse leilão desse balcão de negócios que eles transformaram o nosso país então parabéns pelo trabalho e pela chamada do fora Bolsonaro amanhã às 10 horas da manhã na Praça da Liberdade quero agora convidar o Felipe Vono que é advogado no escritório Garcese e pesquisador do setor de petróleo Felipe seja bem-vindo um prazer tê-lo aqui conosco na Comissão de Administração Pública e é com você a palavra muito obrigado deputado eu queria muito agradecer a abertura desse espaço para tratar de um tema tão importante impacta diretamente o desenvolvimento regional do Estado de Minas impacta diretamente a soberania nacional o desenvolvimento nacional e queria começar as minhas considerações remontando aqui o que foi dito pelo deputado no início da audiência pública sobre os motivos que fizeram com que a PBIU fosse inaugurada sobretudo no Estado de Minas em 2008 como uma alternativa de matriz energética no país a PBIU ela vem num contexto de mudanças de energias renováveis a questão ambiental hoje é um tema de importância global tem acarretado grandes mudanças na atuação das grandes empresas de petróleo as grandes companhias hoje inclusive atuantes no setor do petróleo tem diversificado as fontes energéticas investindo pesadamente cada vez mais no setor de biocombustíveis com destaque para o etanol e para o biocombustível a venda da PBIU significa portanto a saída da Petrobras do mercado de biocombustíveis na contramão do que fazem as maiores petroleiras do mundo hoje que estão caminhando paulatinamente para a produção sustentável de energia investindo nessa fonte de biocombustíveis então é necessário também além disso contextualizar a venda da PBIU em um cenário mais amplo que é o cenário de desverticalização da Petrobras originada como bem dito pelos petroleiros aqui a partir da política de desinvestimentos do ano de 2016 a Petrobras que sempre se caracterizou pela integração dos múltiplos setores em que atua abarcando o setor de exploração de refino distribuição e comercialização passou a partir de 2016 por um processo intenso de desmantelamento de desverticalização a expansão da companhia para os vários setores do mercado de combustível é o resultado de um longo processo de investimentos que se iniciaram desde a sua fundação e crescem até a década de 90 o resultado foi uma companhia diversificada líder em tecnologia e capaz de oferir um alto e equilibrado lucro operacional e elevada geração de caixa tanto em períodos de alta como de baixa do petróleo a alta lucratividade da Petrobras em qualquer cenário só pode ser atribuída ao fato da empresa ser integrada e verticalizada com ativos estratégicos como os reservatórios do pré-sal do pós-sal navis terminais dutos refinarias e com corpo técnico altamente qualificado tal posicionamento estratégico é o mesmo adotado pelas demais petroleiras do mundo estatais ou privadas que tem investido fortemente na diversificação como forma de manutenção da estabilidade de lucros entanto atual gestão da Petrobras tem seguido o caminho oposto não só da própria história como também dos demais exemplos internacionais atual gestão tem direcionado seus esforços para transformar a estatal brasileira em simples exploradora de petróleo em águas profundas prevendo a saída integral dos segmentos de distribuição e transporte de gás dos negócios de fertilizantes da distribuição de GLP de refino e aqui especialmente do biodiesel desde 2016 a empresa tem sido desintegrada a partir de desinvestimentos e privatizações de ativos essa política peca por uma visão imediatista incapaz de compreender a totalidade do cenário com foco unitário no segmento de exploração e produção cujo lucro é fortemente flutuante e dependente dos preços do petróleo na contramão da integração e da diversificação a Petrobras caminha para ser uma empresa extrativista de petróleo algo ainda mais grave em circunstâncias ambientais de mudanças climáticas que fragilizam o mercado de combustíveis fósseis a privatização da PBIO nesse contexto é mais uma na onda de venda dos ativos da Petrobras o resultado caso não seja impedido será uma Petrobras pequena atuante apenas no eixo Rio-São Paulo e não mais uma Petrobras nacional que contribua efetivamente para o desenvolvimento regional especialmente aqui considerados os impactos de sua saída de Montes Claros que fica na região mais pobre de Minas além do interesse público que passa por iniciativas de produção de pequenos agricultores locais junto a PBIO e como se não bastasse essa política de desmantelamento as privatizações da empresa em especial da PBIO aqui vem sendo conduzidas de maneira absolutamente afastadas do debate público nós estamos ações tramitando na Justiça Federal e no Tribunal de Contas da União que hoje questionam a modelagem de venda levada a cabo pela empresa apontando para o desvio de finalidade na venda de ativos bem como para irregularidades fundiárias nessa venda também sabe-se que os ativos da PBIO foram integrados ao patrimônio da empresa apenas após o STF autorizar a venda de subsidiárias das empresas estatais num claro caso de desvio de finalidade somado a isso a título de exemplo também importante a gente dizer no caso da venda da usina de candeias na Bahia o terreno onde está situada a usina sequer pertence a Petrobras ou a PBIO ela está repassando um terreno que não está no seu patrimônio ele pertence ainda a um proprietário particular que está sofrendo um processo de desapropriação do poder público municipal ainda não recebeu pelo valor integral da desapropriação então é uma venda absolutamente ilegal que traz um cenário de insegurança jurídica muito grande por trás de ativos estratégicos para a economia nacional nós não podemos brincar de vender empresas que tem essa magnitude esse impacto para o país e para os estados além disso também sequer houve diálogo sobre o futuro dos trabalhadores após a venda da empresa em nenhum momento até o presente a existência dos trabalhadores da PBIO suas famílias seus destinos foram ponderados pela empresa nesse momento de venda como se não houvesse qualquer força humana de trabalho que efetivasse de fato o funcionamento da empresa dentro das usinas e por trás das máquinas tanto é verdade que no último dia 20 de março de maio foi deflagrada de maneira legítima a greve dos trabalhadores da PBIO tendo como pauta justamente a ausência de previsão quanto ao futuro dos contratos de trabalhos ativos por fim quero também destacar que a saída da PBIO do estado de Minas também vai significar o fim das atividades produtivas da Petrobras no estado de Minas seguindo o mesmo rumo apontado pela REGAP um processo avançado de transferência certamente essas medidas irão impactar de maneira bastante sensível ao mercado interno do estado o desenvolvimento de empregos e a arrecadação fiscal embora a Petrobras exerça função pública em momento algum ela abriu qualquer tipo de diálogo com a sociedade mineira e os trabalhadores da empresa para avaliar os impactos e a pertinência da privatização no estado de Minas Gerais por isso é muito importante o espaço aberto aqui na audiência pública também muito importante a greve dos petroleiros e a abertura de debates amplos que contem com a presença da sociedade brasileira sociedade de Minas para que se possa entender o impacto desastroso da privatização da Petrobras e da Pbio para o futuro do país e do estado de Minas é isso muito obrigada Felipe pela sua contribuição pelo seu debate as questões que você coloca nós vamos ouvir agora também o Alexandre Finamore e em reunião posterior da Comissão de Administração Pública nós vamos apontar aqui proposições e encaminhamentos na defesa da usina na defesa da nossa regape também 2019 nós fizemos esse debate sobre a importância da usina fizemos aqui em audiência pública lançamos uma frente em defesa da Petrobras e também aprovamos um manifesto contra a privatização então a Assembleia já tem se posicionado sobre as questões que nos envolvem que envolvem o nosso país agradeço muito a sua participação e agora passo para o Alexandre Finamore que é diretor coordenador do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais e é também da direção da Federação Única dos Petroleiros a FUP Alexandre bem-vindo se você também puder nos dar um panorama da movimentação da mobilização da greve em Montes Claros que eu sei que você atua nessa semana será muito importante para que todos possam acompanhar também com você a palavra muito obrigado deputado da Beata Serqueira muito obrigado por essa audiência tão importante para nós obrigado também por estar sempre presente na nossa luta no nosso ato da RH na verdade sempre na defesa do Estado Brasileiro agradeço também o João Magalhães presidente da MISA depois passou o trabalho para a Beata Serqueira pelo espaço e também o nosso companheiro deputado federal Rogério Correia que está sempre na luta em defesa da Petrobras juntamente com a deputada do Estado Alberto Serqueira agradeço a companheira Sibeli companheira do Unificado e da FUP também pelas palavras já colocadas aqui que abriram amplamente o debate companheiro Jairo e o companheiro Felipe foi mais fácil para eu poder falar do cenário atual já que todos esses que antecederam trouxeram informações e estão qualificadas sobre o tema nós estamos hoje aqui em Montes Claros no nono dia de greve é uma greve em defesa sim trabalhista uma greve em defesa dos empregos dos 150 trabalhadores concursados que estão sendo sucateados junto com os equipamentos para o comprador sem saber o futuro também é uma greve em defesa dessas regiões que estão sendo também juntamente com a usina sucateadas nas regiões de Montes Claros de Candeias e Quixadá onde esse sucateamento já trouxe o resultado mais claro que após o fechamento da usina de Quixadá a economia da cidade quase morreu porque uma indústria que chega do porte de uma usina de biodiesel numa região no semiário ainda com pouco desenvolvimento industrial tem um salto de qualidade e com o fechamento da usina esse salto não se mantém essas empresas que prestavam serviços para a usina acabam saindo da região então infelizmente Quixadá no Ceará já sofre as consequências e agora nossa luta é para que também Candeias e Montes Claros não sofram essas consequências mas para explicar um pouco sobre a nossa greve e porque é tão importante defender a PBI precisamos retomar rapidamente a história do biodiesel porque olhar só o retrato da privatização eles conseguem trazer várias falas mentirosas quando a gente pega a história a história ela acaba validando a verdade e esse plano o biodiesel ele nem existia no Brasil como uso a partir de 2004 começou em 2003 em 2004 a partir de um plano nacional do governo federal com o Lula que tinha o PNBB Plan Nacional de Uso e Produção de Biodiesel que ele colocava incentivos fiscais e obrigatoriedade de parte do diesel ser biodiesel mas claro de uma forma escalonada começou lá com 1% subindo devagar e tinha incentivos fiscais e tributários para que construíssem plantas de biodiesel no semiário mesmo com incentivo fiscal mesmo com auxílio técnico do estado porque tinha assistência técnica nenhuma empresa privada quis o desafio nenhuma empresa privada quis investir no semiário em 2008 e 2009 a Petrobras vendo a necessidade e como ela é uma estatal e está lá garantido na lei das estatais que ela tem sim funções sociais e está até hoje na lei apesar que esse governo não gosta de cumprir leis estava lá na lei das estatais da função social com isso a Petrobras tomou a dianteira e construiu essas três plantas de biodiesel já citamos que chá da Ceará candeias Bahia e montes claros aqui em Minas Gerais essa última com o nome da C. Ribeiro grande antropólogo sociólogo nós temos orgulhos do nome para além de uma lógica de sustentabilidade ambiental que já foi citada pela Sibeli também a Petrobras tem a leitura de uma sustentabilidade social que ser sustentável não é só proteger o meio ambiente é proteger também a interação do ser humano ao meio ambiente então o biodiesel no formato desse projeto tinha a lógica de transformar a produção do semiável em energia no diesel verde que chamamos esse biodiesel que é o diesel mais limpo fechando todo o ciclo desde a agricultura familiar o desenvolvimento regional do semiárido a uma transição energética mais qualificada mas a Petrobras ela tinha uma visão mais agressiva ainda nesse setor é só pensar que em 2010 já ela já tinha participação em 10 usinas de etanol ela já tinha participação na nova fronteira bioenergia em Goiás na Guarani São Paulo e na total agroindústria canavieira de Minas Gerais no plano de negócios lá de 2008 2011-2015 a Petrobras tinha um investimento previsto de 1,9 em bilhão de dólares no setor tinha uma uma tentativa de chegar em 12% da participação do mercado nacional de energias renováveis então a Petrobras estava preparando o país para uma transição energética mas infelizmente houve o golpe em 2016 e tudo foi alterado dentro da Petrobras tudo que era certo passou a ser incerto ela vendeu as usinas de etanol vendeu a participação no ABS Bios fechou a usina de Quixadá e desmontou todas as suas políticas sociais mas nós temos que entender que essa política da Petrobras a Petrobras ainda é uma empresa estatal nós defenderemos que continue sendo e que ela retome as suas funções sociais mas com o governo hoje que está colocado do Bolsonaro que é inimigo do meio ambiente aquele plano de transição energética e de uma matriz mais limpa no governo Lula que chegou esse ano em 13% de todo o diesel do Brasil seria um diesel verde um biodiesel aumentando a qualidade limpa da nossa energia esse governo atual que é inimigo do meio ambiente ele reduziu de 13% para 10% ou seja o nosso consumo de diesel verde de biodiesel caiu de 13% para 10% deixando assim a nossa matriz mais poluidora isso vai ao encontro de você acabar com a Petrobras biocombustíveis porque já que o governo está abrindo mão de uma preocupação com o meio ambiente a sua maior estatal que pode atuar no setor fecha seu negócio nessa área então a venda da Petrobras biocombustíveis sucateamento da Petrobras vai ao encontro da política de passar banhado do Ricardo Salles de ser inimigo ao meio ambiente e não se preocupar com o futuro do país a Petrobras com esse papel estatal e essa função social ela precisa transformar o lucro do petróleo como a deputada Bela Serqueira sabe muito bem que esteve junto com a gente na luta do pré-sal para a saúde e educação a Petrobras tem a obrigação de transformar o lucro do petróleo em tecnologia também de transição energética porque senão como os outros países estão fazendo a Sinopec na China a Estatório na Noruega porque senão o petróleo vai acabar o seu uso em 50 e 60 anos e terá deixado no Brasil só desigualdade social dano ambiental e dividendos para estrangeiros essa é a lógica do setor privado é só lembrar em 2004 um plano de governo com incentivo fiscal incentivo tributário nenhuma empresa privada teve interesse até hoje nenhuma empresa mesmo tendo esses incentivos construiu usinas de biodiesel semiárido apenas a Petrobras e nessa lógica de privatizar para o setor que provavelmente é o agronegócio que está comprando para as nossas leituras você vai abrir mão de um biodiesel que tem uma lógica de incentivar a agricultura familiar parei por uma lógica de agroenergia que é o que? o agronegócio compra a usina e a partir da soja do monocultivo quando tiver valendo a pena vender energia vende energia quando tiver valendo a pena vender a commodity vende a soja com isso as usinas podem começar a operar e parar de forma aleatória como já acontece hoje no Brasil hoje no Brasil várias usinas nessa lógica da agroenergia estão paradas porque no momento não está valendo a pena vender biodiesel então a cidade de Montes Claros não terá segurança dessa usina continuar funcionando como está hoje outro problema cidades pequenas nós sabemos que o setor privado usa seu poder econômico para chantagear a prefeitura aqui na cidade de Montes Claros várias empresas para entrar na cidade e montar suas fábricas ou continuar funcionando pedem incentivos fiscais tributários por 10 anos a Petrobras não faz isso a Petrobras a Regap não faz isso a usina de biodiesel aqui não faz isso se vender a usina no setor privado qual a garantia que não usarão dessa mesma chantagem contra a prefeitura tirando essa grande receita da cidade e se a cidade se recusar quem garante que também não sairá como outras empresas aqui o fazem então também não tem garantia tributária para a cidade outra questão apesar de hoje desde 2016 estarem desmontando a função social da Petrobras de combustíveis não usando tão mais a mão de obra da agricultura familiar como chegamos a consumir como companheiro Jair citou a produção de 9 mil famílias de agricultores familiares hoje não estamos usando esse tanto porque estão desmontando essa política se vender a usina é uma parte de carro nessa lógica então hoje nós temos que brigar para manter a usina para retomar a força da agricultura familiar na lógica do funcionamento das usinas de biodiesel e brigar também em defesa da cidade não que a Petrobras saia de Montes Claros que a Petrobras invista mais em Montes Claros aumente seu parque industrial aqui e incentive o desenvolvimento regional na lógica hoje colocada para esse estatal na mão do Bolsonaro e do Paulo Guedes a Petrobras está só acumulando renda virando uma empresa apecanhada lá do pré-sal que deixará só problemas ambientais em um benefício para o coletivo e isso nos deixa muito triste porque a história da Petrobras é justamente o contrário o crescimento da Petrobras ele vem junto com o crescimento do Brasil nós desenvolvemos uma indústria naval quando começaram a atacar a Petrobras com a Lava Jato mais de 3 milhões de empregos saíram do Brasil na indústria metalúrgica direta ou indireta da cadeia de óleo e gás então a nossa história da Petrobras quando a gente cresce como empresa o país todo cresce quando ela sai de uma cidade aquela cidade perde muito então a luta hoje que completa nove dias de greve com a adesão de todos os trabalhadores e supervisores estão lá dentro apenas o número necessário para cumprir a brigada de emergência que nós entendemos que a segurança faz parte também da nossa luta essa luta dos trabalhadores que entra no nono dia e com grande força é uma luta em defesa sim dos empregos mas é uma defesa também de uma política social para a região com a agricultura familiar é uma defesa também do desenvolvimento regional porque com desigualdade regional o país não cresce e a Petrobras tem que ir no sentido de reduzir essa desigualdade e não de fazer o que ela está querendo fazer na mão de Bolsonaro que é trazer dividendos para alguns e fortalecer apenas o pré-sal para algumas cidades agradeço novamente muito aqui esse espaço Beatriz eu acho que nós precisamos sair daqui também com alguns caminhamentos que serão colocados por vocês o importante é perguntar para a Petrobras e para a usina Petrobras para combustíveis se eles fizeram algum estudo de impacto social da saída dela de Montes Claros de Candeias e também do Rio de Janeiro e dessas demissões porque a massa salarial que se perde os incentivos tributários que sairão da cidade e outras questões não foram analisados e uma empresa estatal tocar o seu processo ser uma análise socioeconômica para nós é um crime de Lessa Pátria então mais uma vez a Ciberia citou para nós sim defender a Petrobras é defender o Brasil e não é só uma fala é uma análise real do que essa empresa representa para o país e como ela desenvolveu em paralelo com o desenvolvimento do país então mais uma vez agradeço muito o espaço para o debate muito importante para toda a sociedade e agradeço mais uma vez essa parceria na luta que não só Rogério Correia deputado da Beata Serqueiras mas como os trabalhadores da educação defender o pré-sal e sempre defender a Petrobras Alexandre eu que agradeço recebi um whatsapp de uma amiga que falou assim mas só você mesmo para fazer uma audiência numa sexta-feira a gente faz audiência todos os dias se eu pudesse no sentido de que a escuta da sociedade ela tem um sentido importante para o parlamento e vocês trouxeram discussões que a gente não encontra nos meios de comunicação até porque a gente está enfrentando há muito tempo essa lógica de disputa ideológica de que o privado é melhor do que o público hoje pela manhã eu visitava duas escolas estaduais de Belo Horizonte que estão no projeto do governo somar com os empresários para colocar essas escolas sob a gestão privada e qual é o sentido disso uma professora dizia por que que sempre procura um terceiro para melhorar a educação e nunca procura a professora por que que a gente é sempre ignorado na hora de pensar a educação e aí agora a gente discutindo a privatização da Petrobras parece um grande balcão de negócios o Brasil está em leilão me perguntavam aqui qual é a minha avaliação sobre a audiência de segunda-feira em que nós vamos discutir a privatização do SEASA é um grande leilão e a nossa tarefa é tentar impedir é tentar fazer com que a gente continue tendo Estado brasileiro porque é isso que nós estamos perdendo a PEC 32 proposta de emenda à Constituição ela cuida inclusive de inverter a lógica do Estado deixar de ser aquele garante garantidor de direitos e ser ou empresariado a iniciativa privada a ofertar serviços como mercadoria em detrimento do Estado que tem que ofertá-lo como direitos então quero muito agradecer a possibilidade desse diálogo aqui e você me chamou atenção por um ponto interessante ontem durante o plenário da Assembleia Legislativa eu não pude rebater porque eu presidia uma audiência pública na Comissão de Trabalho mas ontem durante um plenário um dos líderes do governo debateu um projeto de lei de autoria minha desde o ano passado onde eu me incomodava muito com as relações de privilégio que existem em Minas Gerais que foram instituídas pelo ex-governador Aécio Neves em que as locadoras de carro elas têm o privilégio de pagar menos impostos no caso menos IPVA do que a população paga 1% enquanto a população paga 4% e aí o terrorismo feito é de que o Estado perderá receita é de que isso tem impacto na geração de empregos ou seja a manutenção dos privilégios dos amigos dos grandes empresários se faz sobre o terrorismo em relação a classe trabalhadora e eu me perguntava enquanto você falava por que as pessoas que estão tão preocupadas que as locadoras paguem os impostos devidamente como todos nós pagamos por que que essas pessoas não estão se importando ou não estão se preocupando com o fechamento ou a privatização de uma usina em Montes Claros porque tem impacto social tem desemprego tem impacto para o Estado e aí nesse caso a usina ela é inexistente porque a usina ela não trata dos interesses do empresariado que é o grande amigo e aliado e é quem esse governo defende no caso esse governo do Estado então o incômodo que algumas pessoas as lideranças do governo tiveram com o nosso trabalho de enfrentar privilégios não é proporcional à preocupação com a geração de desemprego que acontecerá com a privatização ou com o fechamento da usina o impacto social na região porque que ninguém está cobrando da Petrobras mais investimentos para desenvolver mais a usina da Cib Ribeiro para gerar mais emprego para potencializar essa articulação com a agricultura familiar que era a grande questão quando da instalação da usina em Montes Claros e na contramão quando a gente enfrenta os ricos os grandes negócios e vem a chantagem da perda de receitas eu ainda vou ter oportunidade de responder os líderes do governo no plenário mas eu já me antecipo que a nossa tarefa é fazer com que o Estado não seja um lugar de privilégios para os ricos nós estamos numa grande crise econômica nós estamos num ano em que o Estado vai abrir mão de mais de 12 bilhões de reais entre isenções e renúncias de receitas e a gente deveria estar discutindo isso que renúncia tem dado retorno para o Estado que isenções tem dado emprego para o Estado porque o que nós assistimos durante toda a crise econômica que não começou agora é que no momento da crise econômica o empresário ele não tem o compromisso com a manutenção dos grandes empresários não tem o compromisso com a manutenção dos empregos passaram uma década usufruindo isenções benefícios fiscais mas na hora de diminuir o seu lucro e manter empregos ele demite trabalhadores mas falta mesmo essa mesma preocupação em proteger quem financia as campanhas dos candidatos e do atual governador a mesma disposição em proteger esses empresários a mesma disposição de proteger a usina Darcy Ribeiro que gera desenvolvimento gera emprego e pode gerar inclusive mais desenvolvimento nessa articulação com a agricultura familiar é uma contradição que é um bom debate para que nós façamos aqui na Assembleia Legislativa porque de fato é a segunda vez que a gente discute esse assunto em audiência e é uma audiência que não dá muita audiência entre os deputados da base do governo porque para que defender a agricultura familiar não é? a campanha de ninguém para que defender desenvolvimento regional para que defender uma empresa pública para que defender uma usina pública não é? se esses espaços públicos eles não dão retornos privados porque quando eu apresentei o projeto de lei eu apresentei com muita clareza de que a minha função enquanto deputada eleita pela classe trabalhadora é enfrentar os privilégios não pode ser Minas Gerais não pode ser um estado que privilegie os amigos do governador os amigos do governo ah e também foi acusada Alexandre de que era um posicionamento político só porque o dono da localiza é de direita poxa vida justiça social justiça tributária não tem a ver com avaliação de qual é a concepção ideológica do empresário mas a justiça tributária o combate aos privilégios tem a ver com compromisso com a sociedade mineira e com a classe trabalhadora que ninguém está se importando porque a gente está com índices alarmantes de desemprego Minas Gerais não tem nenhuma política de proteção a quem está na informalidade proteção ao trabalhador durante a pandemia a gente passou pela vergonha de ter um governador que não propôs nenhum auxílio emergencial coube a assembleia a tarefa da discussão de um auxílio emergencial que o governador ainda tentou trazer para si uma ideia que não foi dele mas que poderia dar continuidade ao auxílio emergencial no estado e até o momento não apresentou nada então a gente vive muitas contradições e como a gente tem lado o lado é o da classe trabalhadora estranho seria se eu não tivesse apresentado nenhum projeto que enfrentasse privilégios mas eu queria você é o nosso último convidado eu queria antes de nós encerrarmos te fazer um questionamento que não tem a ver com a usina em si mas é um questionamento que você sempre explica muito bem espero não te pegar desprevenido mas no sentido de que você explique para a gente porque que o gás de cozinha pode ser mais barato porque que vocês fizeram uma campanha e um gás de cozinha se eu não me engano a 40 reais e hoje a população paga mais de 100 reais no botijão de gás por que que essa gasolina está tão cara e aumenta constantemente não é? porque era só tirar a Dilma que tudo se resolvia não era isso? o problema da gasolina era do PT o problema do dólar era do PT o problema o problema do tomate era do PT era só tirar o PT que resolvia o PT não governa o Brasil desde 2016 e nós estamos com valores absurdos em relação aos combustíveis nós sabemos que muitas famílias voltaram a cozinhar na lenha ter ter fogões alternativos porque não consegue custear um gás de cozinha e que isso não é responsabilidade da natureza não é? não é natural nós termos os valores que nós temos mas isso é resultado de uma política é decisão é uma decisão de uma política da Petrobras e portanto do governo Bolsonaro se você puder nos explicar eu acho sempre é sempre útil para a gente aproveitar essa sexta-feira que nós estamos juntos aqui eu acho que a única audiência é a única audiência hoje gente? agora sim é a única audiência então a gente tem oportunidade de explicar para a população por que ela está pagando um gás de cozinha do preço que está por que a gasolina está aumentando e vou te fazer uma outra pergunta podia ser diferente? o gás podia ser com preço menor? é possível que nós tivéssemos o litro de gasolina mais barato do que o que é pago hoje? porque tudo é tão naturalizado se você puder explicar um pouquinho para a gente eu acho que acrescentaria e nós saíremos mais ricos de informação aqui da nossa audiência além de toda a riqueza de todo o debate já apresentado por todos os convidados obrigado a gente vai chamar de Bia pela na verdade pela intimidade em todas as lutas em conjunto agradeço muito também esse espaço a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão caro para a população esse valor que nós entregamos ou fizemos ações em todo o Brasil de gás a preço justo ele não é ilusório inclusive se você pegar o preço do botijão de gás no período do ano da Dilma e corrigir pela inflação estaria próximo desses 45 reais qual que é a questão? hoje o preço dos combustíveis gasolina diesel gás de cozinha estão caros por decisão do governo federal a gente fala que é do presidente da Petrobras mas hoje o maior acionista da Petrobras é o governo federal então ele tem a capacidade de poder trocar o presidente e colocar a política que ele acha melhor para o país então é o interesse do maior acionista o que está acontecendo? Petrobras como a Silvia já citou hoje no pré-sal explora gasolina por 5 dólares nós temos o duto temos a refinaria onde para você transformar esse petróleo em derivados chega em torno de 2 dólares por litro por barril chegando então o preço de combustível a 7 dólares transformando tudo em gasolina por bomba nós poderíamos estar tranquilamente hoje vendendo a gasolina em torno de 3,20 3,10 isso garantindo a sustentabilidade da empresa a lógica hoje colocada para a Petrobras a partir do governo Bolsonaro você citou os colegas dos amigos do Zema da localiza o Salim Matar estava no governo Bolsonaro na política de privatização na lógica deles a Petrobras só pode fazer uma coisa otimizar lucro o máximo possível então ele pega esse petróleo que está sendo vendido que está sendo processado por 5 dólares no pré-sal e a refinaria recebe ele como se o petróleo estivesse valendo como custo em torno do valor de mercado que varia em 70 dólares 60 vai depender da crise geopolítica que estiver acontecendo no momento ou seja para nós consumidores um petróleo que nós exploramos a 5 dólares nós compramos a gasolina como se ele custasse 60, 70 dólares então o preço hoje que a gente compra de gasolina na bomba como a Sibeli citou também muito bem é o mesmo preço da gasolina produzida na Europa ou nos Estados Unidos acrescido do transporte de navio e acrescido das taxas de importações ou seja nós não estamos pagando o mesmo preço da gasolina lá fora a gente paga mais caro que lá fora que a gente paga o preço da gasolina lá fora acrescido da taxa de importação e do transporte o que a Petrobras deveria fazer muitos criticam ah mas o governo Dilma e Lula venderam combustíveis muito barato e isso deu crise para a Petrobras isso endividou a Petrobras isso é a maior mentira que conta a Petrobras se endividou sim mas foi no pré-sal e por que? na época do pré-sal ninguém quis explorar a pré-sal a Shell e a Chevron recusaram a pré-sal a Chevron tentou furar não passou da camada de sal e existiu então a Petrobras desenvolveu tecnologia desenvolveu formas de produzir no pré-sal e só ela tinha essa tecnologia isso saiu caro isso foi investimento isso endividou a empresa mas porque ela sabia que ia faltar petróleo no Brasil como faltaria se não fosse o pré-sal hoje? então o endividamento foi por causa disso nós entendemos que existe um equilíbrio entre a saúde financeira da empresa e a Petrobras sem internação de financeira como todos os estatais nós concordamos com isso mas ela não pode ser voltada para o lucro o gás de cozinha poderia ser vendido hoje em torno de 45 reais tranquilamente sem prejuízo dos financeiros para a Petrobras a gasolina e o diesel podemos chegar em valores muito menores que esse na bomba em torno de 4 reais abaixo disso a partir de uma lógica de custo que garanta a saúde financeira o lucro e não otimize assim sacrificando o consumidor qual que é o nosso maior problema hoje? eles alegam que a Petrobras é uma empresa que tem que dar lucro numa lógica privada e desconsideram que ela é uma estatal e qualquer acionista que entra na Petrobras está comprando ações de uma empresa estatal e tem uma lei da estatal que lá garante a função social da Petrobras e que coloca na lei das estatais coloca que a população tem que ter direito ao consumo daquele produto é função da estatal garantir também o consumo da população da sua produção e a Petrobras está descumprindo essa lei das estatais o que nós defendemos é que a Petrobras precisa continuar investindo e vender os combustíveis a preços mais justos e não é só para o consumidor final do gás de cozinha do gás de diesel o preço do arroz o preço do feijão está um absurdo porque o diesel está caro todo o nosso transporte hoje é a partir da maria rodoviária então esse preço absurdo do diesel encarece tudo o arroz o feijão a salada engraçado que na época da presidenta Dilma a gasolina chegou em 3,50 e todo mundo falava é um absurdo vamos tirar a presidente porque o preço está muito alto muito alto se derrubar ela também o dólar cai agora em casa 25 reais esses mesmos que fizeram os atos hoje não vão para a rua para criticar o Bolsonaro era muito importante que os caminhoneiros hoje se colocassem com mais força contra o governo que está atrapalhando a vida laboral deles a Petrobras pode sim e não só pode né Beatriz a Petrobras precisa vender os combustíveis mais baratos e é importante frisar que é a única estatal que cumpre essa loja de paridade internacional é só a Petrobras e o Chile os outros países nem os Estados Unidos vende a gasolina em seu terreno em presos de paridade internacional então nem quem tenta convencer a gente que o liberalismo é o único caminho são liberais em seus mercados o que eles querem fazer mesmo é sucatear transformar a Petrobras em um porquinho de dinheiro para quem para os acionistas e os amigos do rei e deixar a população sem acesso aos combustíveis você citou o gás 2020 estudo do IBGE antes da pandemia mais de 20% das famílias brasileiras não tinha acesso a gás de cozinha ou seja um país produtor de petróleo produtor de gás uma a cada 100 famílias não tem acesso a gás de cozinha outra questão 2018 uma nota do hospital de queimados em Recife 80% dos acidentados daquele mês eram por usos de formas alternativas de coqueamento de cozimento ou seja essas famílias que não tem acesso a gás de cozinha se machucam eles se machucam usando álcool de posto ou transformam as alternativas então até essa lógica de sucatear a função social da Petrobras gera mais custo para o Estado porque vai retornar necessidade de saúde pública então não tem lógica o que estão fazendo hoje com as estatais quando você destrói uma SEMIG uma Copasa ou uma Petrobras o Estado vai gastar mais seja com saúde pública porque não tem acesso a água tratada não tem acesso a energia para poder ter uma geladeira em casa de uma forma um pouco mais digna não tem acesso a gás de cozinha para preparar o alimento então a população tem que saber hoje eu trabalho na Petrobras desde 2006 e nós sabemos que o gás de cozinha poderia sim ser vendido muito mais barato a gasolina ou diesel sim poderia poderia não deveria ser vendido muito mais barato se não é é por interesse de poucos para aumentar o lucro para acionistas não é para o bem da população muito obrigado Alexandre é sempre importante a gente retomar essa discussão para que a população compreenda que o preço do combustível o preço do gás de cozinha são decisões políticas do governo federal porque senão a gente acha que é natural esse processo e essa grande hipocrisia que nós vivemos 2014 15 de que era preciso interromper o mandato de uma presidenta da república porque os preços estavam elevados a hipocrisia de que quem disse isso lá hoje em silêncio diante dos absurdos que são os preços combustível do gás de cozinha e da vida do custo de vida do povo brasileiro mas o problema era pedalada matar mais de 400 mil pessoas e negar a compra de milhares de doses de vacina onde nós já poderíamos estar sem máscara nesse ambiente com o auditório completamente cheio isso não era um problema o problema eram as pedaladas as hipocrisias que a gente vai vivendo eu quero muito te agradecer pela possibilidade de ter feito esse debate aqui conosco eu quero me solidarizar com a categoria petroleira que eu sei que oito petroleiros morreram por covid-19 nós inclusive estivemos na refinaria Gabriel Passos porque havia naquele momento uma grande aglomeração que era a manutenção que nós reforçamos o pedido do sindicato de adiamento dessa manutenção porque gerava uma aglomeração se eu não me engano uma circulação de mais de 2 mil trabalhadores ao mesmo tempo inclusive trabalhadores vindos de outras regiões para a parada de manutenção e nós sabemos que colegas morreram outros se infectaram e é uma grande responsabilidade esse processo de aglomeração feito durante a manutenção a parada de manutenção nós aprovamos aqui na comissão de administração pública solicitação de informações sobre essa situação para que o sindicato possa tomar as medidas necessárias quero então agradecer aos nossos convidados que participaram conosco e trouxeram todas as discussões relativas a nossa usina deixar aí o convite né Alexandre para que os políticos na região possam se envolver se interessar e discutir a importância da usina da Arce Ribeiro para a região a importância da Petrobras investir na região não é as pessoas que estavam ontem tão preocupadas com retirar o benefício fiscal das locadoras podem também nos ajudar pedindo a Petrobras mais investimento porque isso gera emprego isso gera impostos isso gera desenvolvimento para a região então a gente deixa aí o desafio para que mais colegas parlamentares se somem a essa luta porque essa não é uma luta dos petroleiros essa é uma luta da sociedade mineira e da sociedade brasileira finalizo também deixando a minha solidariedade a todas as famílias mineiras a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decretou o luto pelas 40 mil mortes por Covid-19 aqui em Minas lamentavelmente o governo de Minas também não buscou uma política própria de compra de vacinas não investe na produção de vacinas eu acho isso de uma vergonha a gente tem a produção de vacinas na UFMG e o governo de Minas até o momento não aportou nenhum centavo espero que a informação modifique rapidamente porque nós estamos perdendo amigos colegas pessoas por uma por uma uma doença que já tem cura perdão que já tem vacina e portanto a preservação da vida nós já temos vacina né nos falta são governantes que cuidem das pessoas né enquanto a gente precisava cuidar da vacina governo federal cuida de vender o Brasil e o governo de Minas também está cuidando de tentar vender o estado de Minas Gerais a exemplo da privatização na educação que nós estamos enfrentando então agradecer a presença do Alexandre Finamore coordenador do Sindipetro da Sibeli Vieira da direção da Federação Única dos Petroleiros Felipe Vona advogado do escritório Garcês e pesquisador do setor de petróleo Jairo Nogueira filho presidente da CUT Minas duas participações aqui pelo chat o Robson de Belo Horizonte nos parabenizando pela audiência e todo o apoio à greve dos petroleiros ela lá de Belo Horizonte constatando ao final do desgoverno Bolsonaro não existirá mais Brasil são os ditos patriotas e Deus acima de todos acabando com a soberania do país em 2022 fora Bolsonaro e ela também fala fora Zema cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares da convidada dos convidados convida todos para estarem na Praça da Liberdade com a máscara com o distanciamento social para que nós possamos protestar contra essa lógica de privatizar a vida do povo e de matar o povo que nós estamos enfrentando no país a partir das 10 horas da manhã Praça da Liberdade nesse sábado é o fora Bolsonaro se você não puder ir se você não tiver condições ou segurança de onde você estiver segurança sanitária de onde você estiver faça alguma coisa manifeste não é possível que nós tenhamos 40 mil mortes em Minas mais de 400 mil mortes no país cada dia o governo Bolsonaro vende um patrimônio do povo brasileiro e a gente assista como se fôssemos indiferentes não é possível leiloar o nosso país então manifeste-se como puder com a segurança que você julgar necessária aos que puderem nos encontramos amanhã na Praça da Liberdade a partir das 10 horas da manhã para o fora Bolsonaro convoco os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 31 de maio às 14 horas que terá a finalidade de debater as consequências para a população mineira do processo de privatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais da SEASA Minas aí gente mais uma privatização mais um balcão de negócios quem lucra com tanta privatização não é o povo o povo lucra quando o serviço é público quando há investimento público na prestação de um serviço público de qualidade então na segunda nós debateremos a privatização da SEASA e determino a lavratura da ata encerro os trabalhos uma boa tarde a todos nós